NÃO! NÃO! Ei, não esquece, aposto. Há muito mais neste pequeno guininho do que os olhos conseguem ver. Ainda que seja a última coisa, eu protegerei esse garoto. E como pretende fazer isso? De agora em diante... Estou jogando tudo também. Eu terei muito prazer em ajudar você! Agora tudo o que restou é o próprio Naruto. Você ainda está todinha tremendo. O que? NÃO! O que? Que marca é esta? Sem reserva, lançar! Arte ninja! Regeneração mitótica! Armazenei meu chakra num espaço atrás da minha testa. É como ter a habilidade de me reencarnar. Senhor Orochimaru! Rápido, apareça, apareça! Faça depressa! Manda aí, Orochimaru, Katsuyu e Tsunade. Os velhos rostos queridos reunidos mais uma vez. Eu vou estourar você como um balão, seu sapo sujo fedorento! Eu sempre quis uma carteira de couro de cobra! Vou começar com você! O que? Não. Fácil demais. A causa dele? Eu não posso ceder! Preciso dar tudo o que tenho! Só estou começando! Toma isso! Todo mundo tem limites. Cale-se! Senhor Orochimaru! Oh, não! Eu continuo batendo, batendo! Mas se ele tem alguma coisa errada... Isto resolverá! É melhor pra ele que não nos encontremos de novo! Então você se recusa a curar meus braços, não é mesmo? Eu tenho outro jeito! E eu destruirei a Aldeia da Folha! Com o Elixir da Vida, eu mostrarei o que quero dizer com um ser... Verdadeiramente imortal! Noh! Nos encontraremos de novo! Noh Ooooooooh!